Música Pião de boiada, fabricante de viola, apresentador de programa de rádio, há mais de 50 anos tem mostrado suas habilidades na viola e no bate-pé. Ele não podia faltar na festa do Brasil 500 anos mais cultura. Eu quero apresentar para vocês no Viola Minha Viola, o rei do Catira, em dupla com seu filho, Vieira e Vieira Júnior. Aplausos Sou a bombosa e não sei ler Gente, quatro coisas. É uma música que sai do normal. É uma das mais bonitas harmonias da música caipira de todos os tempos. Eu não sei como o Vieira e o Vieirinho puderam fazer uma coisa tão bonita. Isso me anima a pedir ao Vieira e ao Vieira Júnior que toquem uma outra. Para o grupo Catira Brasil de Rio Claro poder dançar. Aplausos 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 Namora, mulher casada, essa é muito atrevido, dá uma olhada nela e quatro, cinco no marido. Aplausos Aplausos Será que ele não tem medo da bala dos trinta no pé do vinho? Muita moça me namora, pensa que eu tenho dinheiro. Faz dinheiro eu não tenho, mas sou um pra faz fazer. Aplausos 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 O truque rouba o moça e não sei ler Vieira, se não for abuso Eu gostaria de pedir uma coisa pra vocês Pode? É, vocês dançaram o Cartira Que é as diferentes formas Da gente dançar o Cartira Pra todo mundo ficar sabendo Já que você é o rei do Cartira Vamos ver? Vamos Por exemplo, lá em Goiás a gente dança o Cartira de um jeito No estado de São Paulo a gente dança de outro jeito Já em Minas é de outro jeito Então quer dizer, é uma dança que cada um Dança do seu modo, quando vocês viram os moços aqui de Rio Claro Já é outro modo de dançar Cartira também Então eu vou mostrar pra vocês Os três gente de dançar o Cartira que a gente gravou Que é o Goiano É o Gaúcho, né? O Grandeço E nós mesmo aqui, o Mineirão mesmo E a gente queria chamar o Zé do Certo pra tocar a viola aqui pra gente Primeiro então Nós vamos mostrar como é que dança o Cartira Lá naquela região nossa Lá de Araraquarese Lá pra baixo do fundão lá Santa Fé, pra aquele mundo lá Então nós vamos mostrar pra vocês como dança o Cartira Lá naquela região Lá naquela região Aplausos 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 Se inscreva no canal 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 Se inscreva no canal